Na Biogen, nossa missão é clara, somos pioneiros em neurociência. Desde a nossa fundação em 1978, por Charles Wiseman, Heinz Scholler, Kenneth Murray e os vencedores do Prêmio Nobel Walter Gilbert e Philip Sharp, nosso foco é a pesquisa e o desenvolvimento de terapias para doenças graves, neurológicas, autoimunes e raras, com poucas ou nenhuma opção de tratamento. Em nossa equipe, contamos com alguns dos mais renomados neurologistas e neurocientistas do mundo, que pesquisam soluções inovadoras para os maiores desafios do cérebro humano. Acreditamos que nenhum outro campo de pesquisa tenha tantas necessidades e oportunidades de expansão quanto à neurociência. Buscamos criar um impacto positivo por meio da pesquisa e desenvolvimento de medicamentos que realmente contribuam e melhorem a vida das pessoas que convivem com esclerose múltipla e atrofia muscular espinhal. Nossas terapias estão aprovadas e são comercializadas em 70 países. A Biogen tem trazido importantes terapias para doenças neurológicas graves, como a esclerose múltipla e atrofia muscular espinhal. Terapias que têm se mostrado realmente capazes de mudar o curso da doença e trazer uma nova esperança para pacientes portadores dessas patologias. Espero que nos seus próximos 40 anos a Biogen continue investindo em pesquisa e trazendo cada vez mais terapias inovadoras e com o potencial de fazer a diferença na vida das pessoas que convivem com doenças neurológicas. A ciência é o centro do nosso trabalho, mas o compromisso da Biogen vai além dos tratamentos avançados que desenvolvemos para doenças neurológicas graves. Atuamos com integridade, diversidade e nos comprometemos com a sustentabilidade ambiental. Nossas unidades Fabris, localizadas nos Estados Unidos, Suíça e Dinamarca, foram planejadas e equipadas para atender os mais altos padrões de sustentabilidade ambiental. E desde 2014, a Biogen é uma empresa neutra em emissão de carbono. Nossos programas globais para melhorar a educação científica, fornecer ajuda humanitária e manter a neutralidade de carbono têm como objetivo criar uma companhia que possa elevar o cuidado com os pacientes e profissionais de saúde de forma sustentável e respeitar o meio ambiente. Também contamos com programas de apoio para pacientes, profissionais de saúde e associações de pacientes. Nós reconhecemos os desafios enfrentados pelo sistema de saúde ao redor do mundo e colaboramos com os governos e autoridades regulatórias dos países onde atuamos para que todos os pacientes elegíveis possam ter acesso às nossas terapias. Até o meu diagnóstico que aconteceu em 2012 foi uma vida com esclerose múltipla sem saber o que era. E a minha vida mudou bastante, mas eu não posso dizer que mudou para pior. Agora, o que a gente vai fazer com isso que a gente sente? Aí é a responsabilidade nossa. A gente vai se entregar e deixar a doença tomar conta ou se a gente vai fazer dela uma companheira de vida e levar ela ali do nosso lado, nunca deixar ela passar um passo à nossa frente. Quando a gente consegue isso, a gente consegue esse grau de convivência, A gente, sim, realiza nossos sonhos, a gente, sim, conquista os nossos objetivos, a gente, sim, tem uma vida com qualidade. Temos uma profunda preocupação em fazer a diferença. Nossos 7 mil funcionários trabalham diariamente em mais de 27 países com o propósito de cuidar profundamente. Trabalhamos sem medo. Não desistimos nem mesmo quando somos desafiados. Buscamos inovação em tudo o que fazemos. Na Biogen, nos orgulhamos de ter a oportunidade de mudar vidas.